Nesta semana, os países membros da União Europeia aprovaram um projeto que reduz o limite máximo de resíduos de dois pesticidas neonicotinoides em alimentos e ração animal importados pelo bloco. Os neonicotinoides são substâncias ativas utilizadas para controlar insetos nas lavouras, por exemplo. A proposta passou por um comitê, onde recebeu apoio da maioria dos países da União Europeia e agora o projeto deverá ser enviado ao Conselho e ao Parlamento Europeu, que tem um prazo de dois meses para decidir o tema. Se for aprovada, a nova regra será adotada já no início de 2023. Vale lembrar que este projeto está inserido na estratégia do campo à mesa, que faz parte do Acordo Verde Europeu. Há cerca de duas semanas, uma outra medida que restringe as importações de produtos agro também foi aprovada. Neste caso, dizia a respeito à restrição da compra de itens agrícolas provenientes de áreas de desmatamento legal e ilegal. Nós vamos receber o presidente executivo da CropLife Brasil, Christian Lobauer, para os esclarecimentos sobre este tema. Primeiramente, seja muito bem-vindo, Christian. Obrigado, Kellen. Prazer estar com vocês aqui. Da mesma forma. Vamos começar pelo primeiro degrau, né? Explica pra gente o que é este projeto aprovado pela Europa e de que forma ele afeta o agronegócio brasileiro quando fala desses limites de resíduos de pesticidas em alimentos e ração que vão ser importadas pelo bloco. Olha, Kellen, esse tipo de medida não é novidade. A União Europeia, através das suas instituições, principalmente o Parlamento, vem, e depois dessa política que você definiu bem, né? A estratégia farm to fork, né? Do garfo à mesa, dentro do Green Deal, que é essa nova política de Europa Verde, na estratégia política geral da Europa. Dentro dessas políticas vem sempre uma série de medidas cada vez mais intensas em reduzir o uso de defensivos agrícolas, várias substâncias, entre as quais é essa agora, dois produtos importantes em inseticidas, chiametoxan e clotianidin, que são produtos antigos, importantes, muito utilizados, e que são acusados de forma, do nosso ver, incorreta e não científica de afetar a vida dos polinizadores e das abelhas. Esse debate sobre a queda da população de abelhas e polinizadores é muito antigo, muito longo, muito intenso, apaixonado, mas o fato é que até hoje não se comprovou, de forma cabal, que o uso de defensivos agrícolas tem efeito sobre as populações de abelhas na Europa e no mundo. Mas essa é uma outra conversa. O fato é que, sistematicamente, as ONGs levam esses temas ao parlamento e o parlamento muito sensível a esses temas que são apelativos. A população partem por uma proibição baseadas na tolerância dos resíduos desses produtos nos alimentos. Os MRLs ou os MRLs, máximos limites de resíduos, que é o termo que se utiliza aí nessa linguagem. O que eles estão pedindo é para que todos sejam menos tolerantes e até proíbam na Europa esses produtos em função do efeito que tem na vida das abelhas. O que nós temos a dizer é o seguinte, a gente vai sempre recorrer da Europa e no mundo. O mundo inteiro está pedindo, inclusive o Brasil, o Japão, os Estados Unidos, para que a Europa consulte os seus aliados nos acordos internacionais, porque isso tem efeito em comércio, está certo? Se você estabelece um resíduo ou contaminante abaixo dos índices estabelecidos no Código Alimentário e nos padrões do acordo do SPS, da OMC, você está descumprindo um acordo internacional. O que todos têm pedido para a Europa fazer é que ela converse com os seus parceiros antes de tomar decisões unilaterais que serão contestadas por todos os outros países agrícolas do mundo. Você entende? Disso que nós estamos falando, esse é o efeito que tem indireto na economia como o Brasil. Por quê? Porque se você mexe nos resíduos e nos contaminantes e nos índices, você pode impedir que um produto de um outro país entre na União Europeia quando importado. Essa discussão é bastante complexa e como a gente tem audiência do agro e audiência que não é do agro, eu vou tentar com a sua ajuda deixar esse tema mais claro para todos, até porque quando a gente fala de limite de pesticida em alimento, na primeira camada todo mundo poderia entender, claro que a gente não quer limite de pesticida no nosso alimento. E aqui é que está uma discussão muito importante de a gente fazer do ponto de vista de esclarecimento. Quais são os limites de resíduos de pesticidas hoje nos alimentos aqui no Brasil? Quais são na Europa? A gente tem uma grande distância? Quer dizer que no Brasil há uma tolerância maior e a Europa está querendo uma tolerância quase zero ou zero? Esse é o primeiro ponto da conversa que eu gostaria de afunilar com você, porque aí depois a gente parte para as consequências. Você conseguiria nos explicar para a população urbana, para a do agro, o que isso significa? Ótimo, Kellen, excelente. Então são tão poucas oportunidades que a gente tem que eu te agradeço. Tudo que nós comemos tem resíduos e contaminantes. Tudo. Todos os alimentos do mundo inteiro. Mas existem regras que estabelecem mundialmente, dentro de um acordo que chama-se Códex Alimentários, os máximos limites de resíduos e contaminantes para todos os alimentos. E esses resíduos, esses limites de contaminantes e resíduos são estabelecidos em conversas entre conhecedores da matéria. Nós tratamos de partes por bilhão. Um determinado inseticida, por exemplo, pode deixar até 30, 40 partes por bilhão, ou seja, aquela molécula, um determinado alimento, para que ele possa ser consumido pelos seres humanos e não ter efeito sobre a saúde humana e nem animal. É assim que isso funciona. Esse Códex é sistematicamente revisto, analisado por gente do mundo inteiro. E ele serve como referência para tudo o que se compra e tudo o que se vende e tudo o que se come no mundo. Então tem dois aspectos importantes. Primeiro, tudo o que nós comemos tem resíduo de muitas coisas. E é normal que seja assim. Independente de agrotóxico, independente do que dá água. Resíduos são parcelas químicas que são toleráveis pelo consumo humano. E aí, quando parte de um determinado limite para milhões de diferentes substâncias, pode haver um risco. É disso que se trata. Esse documento é respeitado por todos os países, mas a Europa tende a ser e tem sido cada vez mais uma espécie de... Ela se vê como uma espécie de novo regulamentador dos resíduos no mundo. Os interesses são sempre discutíveis. Certamente uma parte é comercial, porque à medida que se mexem os resíduos, você dificulta a entrada de produtos importados. E eles têm um protecionismo muito grande, mas vai além disso. Eu acredito hoje que maior do que o protecionismo é uma visão de mundo. Eles acham, por ideologia, por maneira de construir a sociedade, que os resíduos deveriam ser zero. E isso é uma ideologia, porque nunca serão. Nunca serão em lugar nenhum, porque faz parte da natureza que os alimentos tenham resíduos. Resíduo zero seria uma agricultura orgânica ou não? Não, a agricultura orgânica também tem resíduo. Por exemplo, um produtor orgânico utiliza cobre para uma determinada produção. Aliás, muitos utilizam cobre, pó de cobre. E fica um resíduo de cobre no alimento. E não é problema nenhum. A gente pode consumir cobre até um determinado índice de tolerância do metabolismo humano. Então, tudo tem resíduo. O debate aqui é complexo, porque as pessoas podem achar que existe alimento, vamos dizer assim, sem nenhum tipo de resíduo. Não existe. E é por isso que a conversa fica complicada, porque a gente utiliza muitos produtos químicos na produção de alimento mesmo, e outros produtos que são até produtos puros, como é o caso do cobre. E esses resíduos têm que ser sempre controlados. É necessário que isso seja feito. Perfeito. Então, a gente partiu do primeiro ponto dessa conversa, que é sobre essa proposta da Europa de alterar esses limites, que já estão convencionados em acordos globais, tendendo até a zero. A consequência disso é para, por exemplo, economias como a brasileira, que são agroexportadoras e que usam, sim, alguns agroquímicos. Dessa lista de agroquímicos que a Europa está fazendo uma nova proposta, estão os chamados neonicotinoides. Explica para a gente, esses produtos são importantes para a agricultura brasileira? E que tipo de impacto é essa medida aprovada lá na Europa, que ainda vai precisar de uma outra tramitação para virar uma regra? Tem para o agro-brasileiro alto impacto, baixo impacto, porque isso importa. Muito bom, Kellen. Assim, os neonicotinoides são um grupo químico que vem de nicotina, né? Aquela substância que tem no cigarro, tem muito no fumo, né? Os neonicotinoides são um grupo químico que está presente em vários produtos de defesa vegetal, com vários agrotóxicos, como se diz convencionar no Brasil. E no mundo inteiro, na Europa também. Na Europa, eles determinaram já há alguns anos a proibição de todos os neonicotinoides. O efeito na agricultura europeia foi imediato. Para você ter uma ideia, imediatamente, num ano só, o mercado de mais de 40 milhões de euros em produtos foi proibido. Para você ter uma ideia dos resultados que tiveram lá e já foram revistos, as beterrabas, por exemplo, precisam de neonicotinoides, uma série de produtos que têm neonicotinoides. O índice de produtividade da beterraba na Europa, há alguns anos atrás, principalmente na França, caiu em 40%. Por quê? Porque proibiram produtos que são utilizados pelo produtor rural, não conseguiram combater uma série de insetos, os insetos devoraram as beterrabas, a produtividade caiu, o preço do açúcar aumentou. É disso que se trata. A medida foi tão radical e tão irresponsável que os franceses pediram para que os neonicotinoides fossem reautorizados na França. Isso aconteceu. O debate continua na Europa. Agora, essa agenda tem sido exportada para o mundo. Quando você chega no Brasil, o efeito de uma proibição eventual de neonicotinoides, que já é uma agenda que vem sendo ventilada no Brasil, mas tem que passar pela autorização da visa, do IBAMA e do Ministério da Agricultura, isso ainda não aconteceu, espero que não aconteça, teria um efeito sobre o Brasil de mercado num ano de 400 milhões de dólares na produtividade brasileira. Por quê? Porque aqui tem muito mais produção de muito mais produtos que utilizam neonicotinoides. Então, essa é a realidade, é o fato, é o efeito, a consequência, como você colocou, quando a gente entra nessa agenda. Proibir produtos tem efeito sobre produção de comida. Por que proibir produtos? Tem que se basear em algum efeito que tenha sido demonstrado sobre a saúde humana. Não há estudo que comprove efeito sobre a saúde humana desses produtos. E esses produtos todos, e aí eu saio desses neonicotinoides e coloco todos os produtos que estão na agricultura, tem revisões periódicas, como já se faz, de cinco em cinco anos, com novos estudos que são realizados, inclusive, pelas indústrias. Isso é uma prática convencional internacional. Produtos são sistematicamente revisados, reavaliados, e muitas vezes são retirados, como são muito velhos e já há produtos mais novos que têm o mesmo efeito, são retirados do mercado. Essa é uma discussão boa também, porque o Brasil demora tanto tempo para aprovar produto novo, que ele usa, sim, muito produto velho. E os europeus aprovam com mais velocidade, por isso proíbem produtos antigos, que ainda não estão, os novos não estão aprovados no Brasil. E esse debate confunde as pessoas. E muita gente de má fé diz, olha, muitos produtos estão aprovados no Brasil, não são aprovados na Europa. Lógico que não, porque nós não aprovamos os novos ainda. E os europeus já não utilizam mais os registros velhos. Isso nunca é explicado só em programas como o seu, que dá o espaço de a gente explicar as coisas. Então, é só por isso que a gente usa produto mais antigo, e mesmo assim são todos produtos seguros. Se não fossem, não estariam no campo. Muito bem. Agora, para a gente ampliar essa conversa, que é super interessante para a nossa audiência, você está falando sobre os efeitos, você falou em 400 milhões de dólares em perda de produtividade anual estimada com a proibição de algum produto específico. Eu só queria arredondar essa informação, porque eu fiquei com dúvida. Qual é a questão que gera esse impacto econômico? Se nós, no Brasil, proibíssemos o uso de neonicotinoides, como os europeus fizeram, esse seria o efeito para o Brasil. O que eu quero dizer é, isso não foi feito, acho que não será feito, e nós lutaremos para que não seja feito. Mas se a gente fizer o que tem sido um pouco a história recente, a gente importa agendas europeias e começa a debater elas aqui sem ter a necessidade, nenhuma necessidade de fazê-lo. Isso seria o impacto na produção brasileira e na exportação brasileira de alimentos, muito maior do que no da Europa, entende? É uma necessidade necessária e responsável, cujos efeitos serão muito piores para a nossa agricultura do que para deles. Muito bem colocado. E aí, uma dúvida que veio da nossa audiência, Christian, é assim, o uso de defensivos com neocotinoides pode ser restringido por causa disso? Você acabou de dar uma pincelada nessa resposta, mas eu gostaria de ir um pouco além, porque a gente pode não ter uma restrição aqui no Brasil, mas quando a gente exporta produtos para um cliente que está dizendo que não aceita comprar alimentos que tenham uso dessa substância, no final das contas gera um efeito de mudança nas nossas cadeias. E aí, objetivamente, para todo mundo que usa neonicotinoide e que nos assiste, está se perguntando, tá, mas e aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar de usar? Eu vou precisar me adequar? É muita gente que usa esse produto, não é? Exatamente isso. Ainda não, porque a decisão não foi consolidada na Europa na maneira como está aqui no novo regulamento, aqui na minha frente, aqui no número 306, enfim. Ele ainda tem que ser regulamentado para importações. As decisões para o mercado interno já foram tomadas algumas vezes. Vários produtos neonicotinoides já estão proibidos na Europa, com exceção de alguns que foram reavaliados e recolocados no mercado, como o caso da beterraba que eu contei. Mas, para efeito internacional, ainda não aconteceu. Pode acontecer, e é o que a gente luta para que não aconteça. Qual a consequência disso? Os produtos brasileiros, açúcar, café, soja, milho, que utilizarem neonicotinoides e tiverem índices acima daqueles que forem regulamentados pelos europeus, abaixo do códex, o que seria em tese o que vai acontecer, não poderiam entrar naquele mercado. Então, a gente teria que ou não usar mais, ou usar muito menos e ter efeito na nossa produção, ou não exportar mais para a Europa. Então, uma ideia é o caso do carbendazin, que apareceu na imprensa recentemente, aconteceu isso. O Brasil vai deixar de usar carbendazin porque outros mercados não aceitam mais a presença desse produto na exportação. Por exemplo, o suco de laranja. Então, o Brasil não vai usar mais carbendazin e acabou de proibir o uso. Tem um phasing out em andamento. Em alguns meses, o Brasil vai deixar de usar carbendazin. É um produto muito antigo. Não há ainda muitos produtos substitutos, mas essa é uma realidade. Isso já acontece com outros produtos. Agora, voltando para açúcar, café, soja, milho e outros produtos que são exportados para a Europa. Vamos colocar aqui, então, para a conclusão da nossa conversa. Essa é uma prerrogativa que pode ser adotada pela Europa, ou seja, diminuir o limite de resíduos de neonicotinoides e gerar um efeito colateral nessas cadeias. Essa decisão deve ser tomada ao longo dos próximos meses e os efeitos esperados ficariam a partir do próximo ano. Aí, quem quiser continuar exportando para a Europa, lembrando que, por exemplo, café, a Europa é um dos nossos principais clientes, teria algum tipo de efeito. Antes disso, você disse que estão tomando as medidas. Tem como postergar não adotar essa medida ou não, dado que a Europa decidir, os mercados vão ter que se adaptar e a partir de 2023 isso pode ser uma realidade, Christian? Tem, e é o que o Brasil certamente fará com outros países, que é o quê? Se eles tomarem essa decisão unilateral, que tem efeito em comércio, abre-se um painel imediatamente na Organização Mundial do Comércio, porque é um desrespeito a uma regra, a um compromisso assinado de forma combinada com toda a comunidade internacional. Agora, esses painéis, Christian, desculpe eu te interromper, mas esses painéis costumam seguir a uma velocidade que é bastante diferente da velocidade em que o mundo acontece, o comércio acontece. Então, abriria-se um painel, mas a tomada de decisão, a discussão, pode se arrastar por anos e aqui, na vida real, colocando entre aspas, a gente teria já a obrigatoriedade de não usar mais o produto? Pode acontecer. Depende de como andar o processo e da decisão que a União Europeia tomar. Mas você tem razão. Pode acontecer na União Europeia adotar a medida e disputar no painel a sua posição e, enquanto isso, os produtos não serem autorizados a entrar. Eu vou lhe dizer porque eu acho que eles não têm coragem de fazer isso, não teriam coragem. Porque o efeito sobre o comércio vai ser tão grande, o impacto, os preços dos alimentos na Europa, que já não está fácil, vai ser tão grande que provavelmente eles fariam alguma medida intermediária, mas realmente pode acontecer deles fecharem o mercado e partirem para um contencioso que pode levar um, dois, três, alguns anos. Sim. É meio que curioso, para usar essa palavra, que a gente esteja aqui discutindo hoje uma escalada da guerra e, ao mesmo tempo, o avanço de pautas com essa característica que tem como uma consequência, no final, a elevação do preço do alimento na Europa ou até uma restrição de oferta. Parece, no mínimo, curioso, não é, Christian? Você colocou bem. É mais do que curioso, é quase surreal você observar o quadro atual da política europeia. Nós estamos falando de inflação de alimentos de 10% já, na Alemanha, mais de 10%. Estamos falando de preço de energia, em alguns casos, aumentando mil por cento. A proximidade de um inverno, que vai ser um inverno rigoroso, com o uso de energia que vai ter que ser cadenciado e reduzido. E estamos falando de um ambiente de imigração em função da guerra, de mais de 3 milhões de novos imigrantes. Estamos falando de um conflito que tem efeito sobre o preço dos alimentos nos vizinhos e a pauta europeia continua essa de Green Deal e Farm to Fork como se nada estivesse acontecendo. Realmente, é quase, sim, é surpreendente para dizer o mínimo que isso continue acontecendo. Certamente, em algum momento, eles vão acordar para a seriedade, para a urgência da situação que estão vivendo. Christian Lobauer, presidente executivo da CropLife Brasil, agradecemos demais pelo profundo nível das explicações que você trouxe para a audiência do agro, para a audiência urbana aqui da Jovem Pan. Fica o convite para você voltar mais vezes. Obrigado, Kellen. Sempre que vocês precisarem, estamos à disposição. Da mesma forma. Até a próxima. Até a próxima.